Pedra cortada, pedra cortada, a região assim ficou chamada. Pedra cortada, pedra cortada, a região assim ficou chamada. Pedra cortada, pedra cortada, a região assim ficou chamada. Um minuando sopra e a neve cobre os campos do nordeste do Rio Grande doce. Os comandes contam a história de um povo, viraiaras, descendência Guarani. Usavam peles para se abrigar do frio, matem fogueiras para a família aquecer. Jaguartiricas, lebris e loucos, era a casa da nação. Assim viviam em paz e união. Guanu, o renegado, amaldiçoado por Tupã, o seu espírito rondava a região. Guanu, o renegado, amaldiçoado por Tupã, o seu espírito rondava a região. Guanu, o renegado, amaldiçoado por Tupã, o renegado, amaldiçoado por Tupã. Todos comeram pedaço do seu ladrão, violando o seu corpo, que era a alimentação. E o pobre do cacique que levou a punição. Os tambores com falas, um lamento de perdão. Com grande estrombo, a montanha se abriu. Os piraias, no lugar ninguém mais viu. Pedra cortada, pedra cortada, a região assim ficou chamada. Pedra cortada, pedra cortada, a região assim ficou chamada. O miluano sobra e a neve corta os campos do nordeste, do Rio Grande doce. Os comanches contam a história de um povo. Os iraiaras, descendentes de Guará. Os albanteles passam a brigar no frio. Matem fogueiras para a família... Amém. Amém.